Fala galera, beleza? Vamos continuar aí o nosso passo a passo e hoje é a segunda demão, estamos começando aqui, o Danilo já começou até 10 horas da manhã, chegamos no serviço um pouquinho tarde, aí o Danilo já está dando adiantamento ali, quero mostrar para vocês o que a gente faz de um dia para o outro com a massa corrida, para vocês também estar fazendo, por isso que é um passo a passo aqui bem mais bacana para vocês estarem entendendo. Mas vai deixando aquele like, inscreva-se, ative o sininho, compartilha, dá uma moralzinha aí, que esse passo a passo é muito tempo na verdade, mas é um negócio que vai valer a pena e está ajudando a muitas pessoas. Aqui ó, de um dia para o outro a gente vem aqui dentro do balde, a gente coloca um saquinho, agora a gente está absorvendo o outro, aguentando as duas massas, e sobre esse aqui, a gente põe no saco, no outro dia está perfeito, tranquilo, dá para trabalhar de boa. Então, como que vamos? Vamos continuar amassando aqui, e outra coisa, essa segunda demão aqui, a gente não tem necessidade nenhuma de lixar, porque capricha na primeira demão, se você caprichando na primeira demão, você não vai ter necessidade nenhuma de ficar lixando essa outra demão, vai ficar perfeito. Então, a gente dá uma demão bem caprichada, que a gente vem queimando depois que a gente aplica, aí agora nessa, secando de um dia para o outro, vai estar perfeito. Viu? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui, vamos lá. Vamos ver o que é o que é a minha avó. É ali? Dá a máquina! Tá! Tá! Vou ver o que é a minha avó. Ok, vamos lá. E aí E aí E aí E aí, eu vou fazer um pouco a minha mão. Vou ficar... Ah, eu vou fazer um pouco. Tu é outro, não é um pouco. Eu não tenho que ir ao outro, eu não tenho que ir ao outro. Eu não tenho que ir ao outro. Eu não tenho que ir ao outro. Um, um. Um. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.